Bom, vamos lá. O que eu vou dizer aqui pra algumas pessoas pode ser normal, algo óbvio, mas se eu errei, tem mais gente errando, então eu vou dar minha cara a tapa aqui, se for um erro que eu tô aprendendo pra poder compartilhar com quem tiver errando e acelera seu caminho, né? É isso que acontece, se a gente observa os outros, o erro dos outros, a gente acelera o nosso processo de evolução. Eu tô aqui na minha casa, que eu manifestei um desejo, eu escrevi num papel há três anos atrás todos os detalhes de como a casa que eu ia me mudar seria, e essa casa tem todos os detalhes, inclusive burocráticos, tá? Aqui eu escolhi, eu não ia aceitar uma casa que fosse seguro fiança, eu exigia que fosse calção, e no máximo três meses, eu exigia o tipo de piso de cada quarto, o quintal, eu exigia que fosse uma rua sem saída, mas que tivesse ponto de ônibus próximo, que fosse próximo do metrô. Eu fiz uma lista, e eu escrevi no caderno em 2017, estamos em 2020, eu consegui a casa que eu queria. Eu não fiquei procurando por ela, eu confesso, de vez em quando eu baixava os aplicativos, dava uma olhada, não achava, deixava pra lá, foi passando. Mas eu percebo que muita gente não coloca no papel as suas metas, e eu percebo que tem gente que acha que só colocar no papel vai fazer a meta acontecer, e foi o que aconteceu comigo. Durante muitos, muitos, muitos anos, todo fim de ano, eu botava lá as metas do ano, e não realizava nenhum quinto dela, porque algumas se realizavam, sei lá, por osmose, porque o universo gosta de mim, e eu botava lá e acontecia. Outras, precisava trabalhar. E na minha inocência, e é por isso que eu vim falar aqui, porque talvez tem gente cometendo o mesmo erro, na minha inocência, achava que só escrever era o suficiente, e não é bem assim, né, Dona Maria? Bom, uma das coisas que eu aprendi foi isso, tem coisas que só de você escrever realmente, de alguma forma você atrai, tem coisas que você tem que trabalhar, você tem que destrinchar essa meta, e escrever no micro, o que você precisa fazer pra atingir ela? Fazer as perguntas certas pra você mesma, e agir, agir, focar. A outra coisa que eu aprendi com o meu processo de mudança de casa, foi que eu, eu, Mila Amorim, nascida no 3 do 7 de 89, e eu, Mila, funciono melhor, focando em alguns pontos, e deixando as outras coisas com menos prioridade. Quando eu quis mudar, foi assim, eu lembro que eu falei pra várias pessoas, amigos e meus pais, eu passarei Natal e Ano Novo na minha casa nova, e ponto. E eu fiz acontecer, e fiquei aqui plena Natal e vou passar aqui o Ano Novo. Então, eu foquei, eu procurava, cara, todos os sites e aplicativos, eu ia caminhar na rua e levava o celular, e caminhava por ruas que eu nunca tinha passado, tirando foto de placas de aluguel pra chegar em casa e ligar pra esses lugares. Eu foquei nisso, lógico, eu dava aula, eu comia, eu fazia meus exercícios em casa, eu cuidava dos meus gatos, mas o foco principal era passar Natal e Ano Novo na minha casa nova. E o que eu precisava pra isso? Bom, eu precisava de uma reserva porque eu exigi que fosse calção, e eu tinha essa reserva. Eu precisava procurar essa casa, visitar as casas, ligar pra imobiliária, visitar as casas, planejar uma agenda, às vezes eu precisava de Uber, às vezes eu precisava ir a pé. E assim foi, eu achei a casa, visitei muita coisa, achei coisas muito próximas do que eu queria, mas às vezes por um detalhe eu falava, não, eu botei no meu caderno o que eu quero e tá faltando esse detalhe, e eu não aceito menos do que isso. Então foram vários aprendizados, você também pode estar aceitando menos do que você pode, porque alguma baixa autoestima sua, você não tá acreditando, não tá tendo fé. E a partir do momento que você percebe que você fez isso com uma coisa, você ganha um poder muito grande. Primeiro, o de realização, e realização tem tudo a ver com a autoestima. Exemplo, eu tô de longe, de longe, na pior versão de corpo, do meu corpo, da minha vida. Quarentena, 8 quilos a mais, flacidez. Não tá legal, não gosto, não gosto do que eu olho no espelho, mas a minha autoestima tá nas alturas, porque não depende só do meu corpo, depende do que eu fiz pra mim, e eu tô com uma sensação de realização muito grande por ter conquistado o que eu foquei. E entendido, de novo, porque eu já tinha percebido isso em outros movimentos da minha vida, que quando eu foco em um objetivo, um objetivo, e os outros eu apenas sigo, né, pra ter um equilíbrio, uma harmonia, eu me sinto muito realizada. E autoestima tem a ver com isso também, então são muitas lições nesse processo de mudança. Que eu tô aqui abrindo meu coração e compartilhando com vocês, pra que eu possa, de alguma forma, ser útil, servir alguém que tá nesse processo. Porque, a partir de agora, tá muito claro que eu não aceito relacionamentos abaixo da minha expectativa, do que eu sinto que eu mereço. Eu não aceito um trabalho abaixo do que eu mereço, eu não aceito tratamento abaixo do que eu mereço. Eu não aceito me colocar em situações que eu sei que são ruins pra mim. Então, eu espero que você também tenha isso como resolução, que você anote as suas metas, mas você trabalhe por elas, que você consiga focar, ou se você for múltiplo, que você consiga ser múltiplo. Mas é isso que eu desejo pra um 2021. Clareza. 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 Clareza.